Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre ZMA, esse suplemento mineral que você vai dormir para crescer consumindo ele, é isso aí. Você vai ingerir esse produto aqui, o ZMA, duas cápsulas antes de dormir desse fabricante aqui, aí sim suplementos. Aí embaixo eu vou deixar para vocês o link do site e o cupom de desconto para você ter 10%, é isso mesmo, o canal tem 10% de desconto no site do aí sim suplementos. E o ZMA é muito bom, ele vai aumentar a sua testosterona natural. Olha as cápsulas, então você vai consumir duas cápsulas disso daqui antes de dormir, tem 90 cápsulas aqui nesse potinho. E assim, o ZMA ele é muito bom mesmo, tá? Ele vai te dar mais resistência muscular, ele vai fazer a recuperação também sua muscular, então é muito bom, muito bom mesmo. E é um suplemento mineral, ele é composto de zinco, magnésio e vitamina B6, tá? Esse produto aqui tem 7 miligramas de zinco, 260 gramas de magnésio, 1,3 miligramas de vitamina B6, esse ZMA aqui tem 36 gramas também. O zinco você consegue encontrar ele na carne, então o ZMA ele vai melhorar a sua qualidade de sono e também vai ajudar a reconstrução do seu tecido muscular. É muito bom você consumir o ZMA, também ele aumenta a testosterona natural, então você vai conseguir ter um aumento da testosterona natural no seu organismo. Tem algumas meninas que querem consumir testosterona, esse produto aqui também ele vai ajudar a aumentar os níveis de testosterona, caso seja essa a sua intenção. A testosterona é muito boa mesmo, ele vai te dar assim mais energia, mais disposição. Ele tem um efeito anabólico, é o zinco e o magnésio, tá? Ele vai aumentar a sua massa muscular. Já a vitamina B6 tem o efeito anticatabólico, ele vai evitar que você perca a sua massa muscular. Continua mantendo o peso que você já tem, é muito bom mesmo esse produto, vale muito a pena você conhecer. O ZMA tem disponível aí em várias lojas de suplementos naturais, lojas também de suplementos de musculação. Então você com certeza vai ter sucesso em encontrar o ZMA. Deixa aquele like aí esperto, aquele joinha e também deixa comentário de qual estado você tá assistindo esse vídeo aí pra mim poder saber, beleza? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.